O vereador Renato Martins, autor da propositura, presidiu a audiência pública que contou com a participação de representantes de torcidas organizadas do Ministério Público e da Polícia Militar e da Secretaria de Esportes do município e do CREA. Dentre os assuntos, foram discutidas questões relativas à cultura de paz nos estádios e o papel social das torcidas. Utilizar o potencial agregador das torcidas organizadas para imbuir no espírito deles e colocar na agenda deles a responsabilidade com o estabelecimento de uma cultura de paz nos estádios. Essa é a primeira questão. A partir do momento que jovens começam a despertar a possibilidade de serem proliferadores da paz, eu acho que a ideia de organização e de comunhão começa a agir positivamente. Esse é o objetivo central. Mas no meio de tudo isso, nós temos outras questões a serem resolvidas. Uma delas é fazer com que a torcida organizada possa ser corresponsável na manutenção do estádio, ajudar a não haver depredação do patrimônio público. Isso é um termo do ajustamento de conduta que a gente espera assinar aqui hoje. Outra questão é não haver briga entre as torcidas. É o outro item fundamental que a gente espera sair daqui hoje assinado entre os presidentes de torcida. Outra questão é possibilitar que essas torcidas possam desenvolver projetos sociais, já que torcidas organizadas sempre tem muito apelo com o público jovem, e o público jovem merece uma atenção especial do poder público, que essas torcidas possam se tornarem centros de execução de projetos esportivos, de projetos culturais, para que a juventude possa ter alternativas que distancie elas da violência e das drogas. Além dos membros da mesa, quem estava no plenário também usou a tribuna para discutir os assuntos e dar sugestões. O procurador do cidadão falou da importância do cadastramento dos integrantes das torcidas organizadas, que terá início ainda este mês de setembro. A partir de janeiro, se não houver esse cadastramento da torcida e dos torcedores, não poderão eles adentrar o estádio com a camisa das torcidas organizadas, porque eles não têm, logicamente, o cadastro como determina o estatuto do torcedor. Então é isso que nós vamos procurar fazer, buscar esse entendimento e também os contatos para que, a partir da próxima semana, nós já comecemos a fazer esse cadastramento. Ao final da audiência, uma ata foi redigida com o intuito de oficializar os pontos discutidos e parcerias. Nós temos quatro presidentes de torcidas organizadas presentes na audiência, de maneira que só a presença deles aqui para debater o tema cultura de paz já é um avanço. E todo passo, à frente, você já não está mais no mesmo canto. Então a expectativa nossa e a esperança nossa é a melhor possível.